E a dor e a esperança derramece, sempre o amor do céu nos aneve, a impar e o amor do céu nos conhece, o gigante tem uma própria natureza, és belo, és forte, o padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, a terra adorada, dentre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil!